É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Quem te obriga? Escuta quem quer Mandelão, DJ Salim E ter sertanejo pra cura Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREP Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREP Na sequência da potas Roubo pro alto, tomando preço Na sequência da potas Potas, 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 potas Potas, 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 potas Na sequência do CETI STREP TREPAS, 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 TREPAS CETI STREPAS Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREPAS TREPAS, TREPAS, TREPAS CETI STREPAS Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREPAS CETI STREPAS Dá pra brisa que é bom Nós japoneizinho CETA PRA CARALHA Dá pra fumar comigo CETA PRA CARALHA Dá pra fumar comigo Nem que senta pra caralha Dá pra fumar senta aqui Nem que senta pra caralha Dá pra fumar comigo Senta pra caralha Dá pra fumar Senta aqui � Trustee de Sally O moleque é Bolatão Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREPAS Ela se acerta por cima gostoso Na sequência do CETI STREPAS Na sequência da potas Rabo pro alto, tombando preço Boa, vai na sequência da porta, porta, porta Na sequência do sete estrepas Ela certa por cima é gostoso Ela certa por cima é gostoso Seta aqui Ela certa por cima é gostoso Na sequência do sete estrepas 701 A frisa que é pão Nós japonesinho Senta pra cá, Landa Fumatomigo Senta aqui Vai, 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 vai Esse é Didi Sali, o moleque é Bolatão Bolatão, 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 Bolatão Olá.